Muito além do embelezamento do olhar, no Espaço Rose Pestana, você também encontra tratamentos estéticos faciais para te deixar ainda mais bonita. Carinho e dedicação ao realizar um trabalho. Tudo isso é encontrado aqui, no estúdio Rose Pestana, situado em Araras. Ela percebeu já cedo que tinha o dom para trabalhar com isso. Mas foi ao ver a necessidade de ter o seu próprio negócio que ela decidiu investir em cursos e se tornar uma verdadeira profissional da área da beleza. Sempre gostei dessa área da beleza, da estética facial. E a respeito de sobrancelha, eu sempre fiz sobrancelha minha, sempre fui eu que fiz. Sempre fiz sobrancelha da minha mãe, das minhas amigas, das vizinhas. Então, por isso eu achei que isso é para mim. E eu fui buscar a respeito da estética, fui fazer pesquisa. Foi quando eu conheci a micropigmentação e me identifiquei muito com essa área. Trabalhos realizados com muita qualidade, com serviços que embelezam a sobrancelha, os olhos, os lábios e a face. Utilizando produtos de alta qualidade e diversas técnicas, indo de acordo com o que o cliente precisa. Eu faço design de sobrancelha e micropigmentação, tanto de sobrancelha, de olhos e de lábios. E na parte facial, eu trabalho com o BB Glow, que é uma técnica nova, que é original da Coreia. Os produtos, os serums todos são de lá também e é fantástico para a pele. A Rose presta um atendimento exclusivo, se preocupando com cada pessoa que chega aqui no estúdio. Dessa forma, ela atrai cada vez mais clientes, que passam a ser mais do que isso. Elas se tornam verdadeiras amigas. Todos os meus materiais são descartáveis. Eu uso os melhores produtos do mercado e sempre trato a cliente com muita atenção. Vira minha amiga, sempre todas viram amigas minhas. Rose tem a consciência que trabalha elevando a autoestima das pessoas. Isso traz muita satisfação para ela. Ela busca trabalhar de forma natural, realçando a beleza do cliente com técnicas de visagismo. Muitas mulheres perderam o pelo da sobrancelha, às vezes por algum motivo de doença ou cicatriz, ou até mesmo a vaidade da mulher, que nós temos essa vaidade com o nosso rosto. Queremos ter essa sobrancelha sempre perfeitinha, bem feitinha. E a micropigmentação, ela veio para agregar, para ajudar, para embelezar a mulher. O sonho da esteticista é crescer e, com isso, ajudar novas pessoas a entrar nesse ramo, oferecendo cursos para iniciantes e também para profissionais que desejam se aperfeiçoar. Estou sempre em busca de algo novo, de algo melhor para o espaço. Então, cada dia vai ter novidade aqui no estúdio. Legenda Adriana Zanotto